Vou colocar um pouco mais do lado, por favor. Primeiramente, é uma visita emocionante. Principalmente que a gente está num momento especial judaico, que amanhã à noite, não sei se vocês sabem, é a noite que começa o Yom Kippur. É o dia da reconciliação, é o dia do perdão. É o dia que a gente faz o balanço da nossa vida, as coisas que aconteceram durante todo esse ano. E pedi perdão, não somente perdão a Deus, mas pedi perdão a si próprio, pedi perdão a nossa família, pedi perdão às pessoas que nos acompanham. De certa forma, também pedi perdão a tudo que existe no Brasil e no mundo. E eu conversei com o Lula sobre isso, como é que ele sentia-se nesse dia, que era um dia muito judaico, é a questão do perdão. E ele falou uma coisa assim, que pra mim foi muito forte. Ele falou que o que ele se arrepende é que ele não conseguiu dar, mas ainda tem esperança de dar continuidade, essa grande mudança que ele fez no Brasil. principalmente pra classe trabalhadora, principalmente pros pobres, desamparados. Ele sente que ele poderia ter feito muito, muito mais durante os seus oito anos, principalmente pra classe pobre. Trazer a dignidade humana, que falta muito no Brasil. E o sonho do Lula é ainda voltar. É voltar e cumprir, talvez, um legado que ele mesmo falou que tem que ser cumprido. De trazer pra o povo brasileiro, principalmente pro povo humilde, esperança. E pra povo brasileiro não perder a esperança que ela vai voltar. Eu quero que vocês saibam que o Lula é uma pessoa muito, muito forte. Muito forte. É impressionante, impressionante a força que ele tem. Na situação que ele tá, ele tá isolado, não tem muita companhia. Sozinho, numa cela. Mas ele tem uma força enorme. Muita força, muito mais que ele sabe. E assim que ele contou, que ele não tá sozinho nessa cela. Ele tá junto com ele, naquela cela. Simbolicamente, milhões e milhões e milhões de brasileiros. Acompanhando ele. E, pra mim, assim, que sou um judeu, rabino, secular, romanista, o meu papel não é um papel político. O meu papel é um papelão de rabino. De trazer conforto, trazer esperança, trazer um carinho. Um ser humano. Um ser humano que tomou uma condição muito, muito difícil. No momento de sua vida. E eu espero que possa ter cumprido, talvez, esse meu legado. E, pra mim, foi uma felicidade ter encontrado com o Lula escutar também as coisas que ele pensa sobre o povo judeu, sobre Israel. E desmistificar muito, muito, muito que se fala sobre a esquerda no Brasil, que odeia Israel. Ao contrário, Lula é amigo do povo judeu. Lula é amigo de Israel. Lula fez muito e quer fazer muito do Estado de Israel. Então, essa é uma coisa, uma oportunidade de trazer as palavras de Lula sobre o que ele pensa sobre o povo judeu, sobre o povo de Israel, sobre a importância da existência do Estado de Israel. E, realmente, é um momento muito emocionante da minha vida. Obrigado. Obrigado. Há tudo a que eu vou. 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 Então, vamos lá.